Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 dicas pra você começar a vender no mercado livre. Pra você que nunca vendeu no mercado livre, tá? Inclusive algumas dessas dicas aqui servem pra você também que começou recentemente, que tá numa etapa aí das primeiras vendas e etc. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou falar essas 5 dicas e pô, como eu gostaria que na época que eu comecei, há praticamente 10 anos atrás, como eu gostaria que tivesse alguém pra dar esse direcionamento, essas dicas, e eu não errar no meio do caminho. Você aprende com o erro dos outros, você aprende com a experiência de outras pessoas. Então fica comigo. Hoje em dia o conhecimento ele faz toda a diferença no mercado livre. Hoje nós temos uma concorrência enorme, concorrências entre aspas, né? Nós temos uma infinidade de vendedores e anúncios criados no mercado livre, mas não quer dizer que essas pessoas sabem trabalhar com o mercado livre, sabem vender, sabem ganhar dinheiro. O conhecimento pontual no mercado livre é o que vai dar a diferença nos seus anúncios, nos seus produtos e no número de vendas que você faz por dia. Então eu vou te dar 5 dicas pra você que tá começando agora, e espero que essas dicas te ajudem nesse processo. A primeira dica é o seguinte, não espere saber tudo pra começar, tá? Não espere juntar o máximo de informações que você precisa pra dar o primeiro passo, pra criar uma conta no mercado livre, pra colocar os seus primeiros anúncios, pra fazer as primeiras vendas. Você não precisa de tanta informação, né? Mais conhecido como obesidade mental, aquele excesso de informações, que você compra curso de um, compra curso do outro, consome conteúdo de um, assiste vídeo do outro, e no final você não aplica nada. Enquanto isso as pessoas começam, tem uns aí que aprendem a criar uma conta, aprendem a fazer um anúncio bacana e já tá lá fazendo, já tá fazendo as primeiras vendas, já tá encaminhando e melhorando ao longo desse processo. Você não precisa saber de tudo pra começar, você não precisa estar 100% por dentro do mercado livre pra começar. Até porque muita informação que você vai adquirir dentro de um curso, no Instagram, numa Masterclass, são conteúdos que você só vai aplicar conforme você vai avançando no mercado livre. Então, quando você começa, você tá nas primeiras etapas. Pra que que você precisa saber a configurar uma campanha de publicidade, a entender o acus correto pra visibilidade, pra ranqueamento, pra que que você precisa dessas informações, sendo que você tá nas primeiras etapas de encontrar produto que vende todo dia, de encontrar fornecedores, você não precisa delas. Então, basta começar. Não espere pra começar. O primeiro passo, ele tem que ser dado. Criar uma conta, catar um produtinho, criar um anúncio e começar a vender e aprender ao longo do processo. A segunda dica é o seguinte, faça as 10 primeiras vendas. Eu tenho outros vídeos aqui no canal do YouTube falando das 10 primeiras vendas, eu vou deixar um aqui em cima pra vocês. As 10 primeiras vendas, ela é essencial pra você começar a aparecer no sistema de busca do mercado livre. Não quer dizer que antes das 10 primeiras você não apareça, mas você não aparece muito bem ranqueado. Você tá lá na trigésima, na quadragésima página e dificilmente alguém vai encontrar aquele seu anúncio. Então, pra você ser encontrado com mais facilidade, você precisa fazer as 10 primeiras vendas. Eu sei o que você deve estar pensando agora, né? Pô, mas se você acabou de falar que a gente não vende antes de ativar o termômetro, como que eu vou fazer as 10 primeiras vendas pra ativar o termômetro? Ah, não é tão difícil, eu sei que você deve ter essa dúvida, mas não é tão difícil quanto parece. Pelo contrário, é fácil. Então, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui pra você e você vai entender exatamente como faz as 10 primeiras vendas, tá? A terceira dica é o seguinte. Pra começar no mercado livre, se você não sabe aonde encontrar produtos, aonde encontrar fornecedores, comece comprando pelo próprio mercado livre. É isso mesmo. Quando uma pessoa tá escolhendo um produto pra ranquear ele na primeira página, a pessoa tá validando aquele anúncio, ela costuma vender por um preço muito barato, pelo menor preço do mercado livre, que é o valor de 7 reais. Isso é uma estratégia que existe pra você ranquear esses produtos na primeira página. E muita gente, nesse processo de ranqueamento, coloca o valor a 7 reais. Então, você pode aproveitar e entender que algumas pessoas estão fazendo isso pra comprar deles e vender os primeiros produtos na sua própria conta. Ao invés de você sair de casa e procurar fornecedores, e caminhar, e andar, e viajar atrás de produtos, você pode comprar sem sair de casa, pelo próprio mercado livre. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês na minha tela um produto que eu comento bastante com vocês, que hoje em dia tá na moda. Eu acredito que ainda vai passar o dia das crianças, o Natal, a virada do ano, e vai ser um produto que ainda vai continuar vendendo, que é o Pop It. O Pop It é um produto que ele entrou, é um produto sazonal, um produto que tá na modinha, e que tá vendendo muito. Todo mundo que vende ganha muito dinheiro. Então, quer ver? Eu vou compartilhar com vocês. Eu já deixei até aqui na tela aberto. Se vocês repararem, o pessoal vende a 23, 26, 29, 38. Quando tem alguns modelos diferentes, o pessoal vende mais caro, 34, e etc. Esses modelos mais baratinhos são os tradicionais, né? Que são os redondos, os quadrados e tal. Se você ranquear pelo menor preço, você vai se deparar com uma série de pessoas vendendo a 7 reais. Então tá aqui a sua oportunidade de começar. Você viu como não precisa saber de muita coisa, não precisa saber aonde tá aquele fornecedor que você vai encontrar produtos baratos. Ó, no próprio Mercado Livre, fazendo uma pesquisa rápida de um produto que eu sei que vende, você encontra aqui um fornecedor e um produto pra comprar a 7 reais, tá? Então você pode encontrar alguns fornecedores que você consiga comprar mais de um. Se você não conseguir, você compra um de cada aqui, compra 10 produtinhos, coloca pra fazer as 10 primeiras vendas, e vida que segue. Desse jeito você começa no Mercado Livre sem sair de casa, comprando do próprio Mercado Livre. Beleza? Então vamos lá. A quarta dica que eu vou dar pra você é a seguinte. Tenha paciência. Tenha paciência. Paciência pra tudo. Desde as 10 primeiras vendas, até o momento que você faz as suas primeiras vendas com uma margem de lucro, ganhando um pouco de dinheiro, não tenha pressa pra dar certo no Mercado Livre. A pressa é inimiga da perfeição. Você acaba tomando determinadas medidas, algumas decisões que podem te prejudicar. Como, por exemplo, fazer algumas coisas que levem à suspensão da sua conta. Vocês vão entender isso melhor no vídeo das 10 primeiras vendas. Então, evitar ter pressa. Se você tá precisando de dinheiro, se você precisa fazer o negócio girar logo, porque você tá desempregado, alguma coisa do tipo, eu não recomendo que você espere isso logo de cara do Mercado Livre. Principalmente começando com pouco dinheiro. Eu recomendo que você busque alguma maneira de ganhar um dinheiro nesse período que você tá aprendendo a trabalhar com a plataforma. Então, não tenham pressa. Coloquem um produtinho, esperem a venda acontecer, tenta dar uma ajustada no preço. Se não tiver tendo visita, abaixa um pouco o preço pra você ver se você começa a ser mais encontrado no sistema de busca e etc. É normal essa demora. Em algumas regiões, talvez que seja um pouco desprivilegiada pelo sistema logístico, você demora um pouco mais pra vender. Em outras, você venda mais rápido. Se você mora em grandes centros comerciais, como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez você consiga vender numa velocidade maior. Talvez se você mora no interior de São Paulo, ou norte, nordeste, você demora um pouco mais. Mas não quer dizer que você não vai vender. É tudo questão de paciência e saber esperar a hora certa. E quinta e última dica que eu dou é a seguinte. Não se preocupe com nichos. Não se preocupe com segmentos. Qualquer produto, desde que ele seja lucrativo pra você, é vantajoso trabalhar no mercado livre. Tá? Então, pô, mas me falaram que é vantajoso você trabalhar com um único segmento. Por exemplo, trabalhar só com roupas ou só com informática ou só com eletrônicos. Isso é besteira. Quando a gente fala de mercado livre, isso não tem a mínima importância, tá? Agora, beleza. Ah, tô criando um site e quero que esse site, ele seja segmentado. Até pra facilitar na hora de fazer uma gestão de tráfego, de publicidade pra esse site, eu poder atingir o público-alvo correto. Aí é outra história. Agora, quando a gente fala de marketplace, isso não faz a mínima diferença, tá? Então, busquem produtos lucrativos independente do produto que é. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com produtos femininos, eu trabalho com cílios magnéticos, eu trabalho com equipamentos de academia, eu trabalho com coqueteleira, eu trabalho com eletrônico, com smartwatch, com uma série de outros produtos, tá? Não se preocupem com nicho. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, se inscreve no canal e deixa aí seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.